Ele falou que tá solteiro, tá querendo aproveitar Me chamou no WhatsApp que hoje vai revoar Então já que eu não presto, só tenho uma condição Vamos terminar a parra em cima do meu colchão Pede ladinho, devagarinho Tu se apaixona e me chama de denginho É de ladinho, devagarinho Vem me chamando pra quicar no talentinho É buco, buco, toma, toma, tapa, tapa, socadão É desse jeito que tu gosta, bota, bota com pressão É buco, buco, toma, toma, tapa, tapa, socadão É desse jeito que tu gosta, bota, bota com pressão É de ladinho, devagarinho Tu se apaixona e me chama de denguinho É de ladinho, devagarinho Vem me chamando pra quicar no talentinho Ele falou que tá solteiro, tá querendo aproveitar Me chamou no WhatsApp, disse que vai revoar Então já que eu não presto, só tenho uma condição Vamos terminar a farra em cima do meu colchão É de ladinho, devagarinho Tu se apaixona e me chama de denguinho É de ladinho, devagarinho Vem me chamando pra quicar no talentinho É buco, buco, toma, toma, tapa, tapa, socadão É desse jeito que tu gosta, bota, bota com pressão É buco, buco, toma, toma, tapa, tapa, socadão É desse jeito que tu gosta, bota, bota com pressão É de ladinho, devagarinho Tu se apaixona e me chama de denguinho É de ladinho, devagarinho Vem me chamando pra quicar no talentinho Amiga, mostra pra ele como se faz Ei da mozão, bota com pressão Revo com voca, tapa, tapa, socadão É de ladinho, devagarinho Quem se apaixona e me chama de denguinho É de ladinho, devagarinho Vem me chamando pra quicar no talentinho É buco buco, toma toma, tapa tapaço a cadaã É desse jeito que tu gosta, bota, bota com pressão É buco buco, toma toma, tapa tapaço a cadaã É desse jeito que tu gosta, bota, bota com pressão É de ladinho, devagarinho